Todo mundo já sabe que com a chegada do CS2, muitas skins mudaram. Algumas delas sofreram uma espécie de buff dentro do jogo por conta da mudança de textura e iluminação. Mas muitas também, de fato, foram nerfadas. As Doppler Gen, por exemplo, em especial as Safiras, sem dúvida, perderam a sua essência. Eu não vou falar muito sobre, porque essa semana eu já postei um vídeo sobre no canal. Onde eu quero chegar é que essas skins não foram as únicas afetadas negativamente com a chegada do CS2. Outra skin extremamente prejudicada, e que será o tema desse vídeo, são as Prince Twins. Mas nesse caso, podem ficar tranquilos, porque a solução já está pronta. Eu vou mostrar para vocês, mas que eu já adianto. Tá muito... Que isso, rapaz? Tem calma! Mano, tá muito F. Pra não falar outra coisa, né? Já ia falando aí um palavrão. Enfim, estão muito legais. Vocês precisam ver. E o melhor, é uma mudança já oficial. Eu sei, eu sei. Você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monkey é o melhor, mais utilizado e confiável site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado. Entrando pelo link que está na descrição, clicando em Resgatar Bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento. Então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal com o X1337. E é aqui. Galera, pra quem não sabe, a própria Valve disponibiliza uma página no site oficial do Counter-Strike que ajuda como uma espécie de guia a todos aqueles que querem produzir skins. Lá eles informam quais tipos de textura, brilho, jogo de cores, etc. podem ser utilizados na hora de criar uma arma. No dia 18 de novembro de 2019, junto ao lançamento da Operação Teia Fragmentada, mais uma textura para armas foi adicionada ao jogo. No caso, o revestimento perolado. E essa textura, esse revestimento, presente em todas as skins Print Streams, é responsável pela mudança de cor da arma de acordo com o brilho que ela recebe diretamente do sol dentro do jogo. Quando essa operação saiu, óbvio, trouxe aí três novas coleções de skins para dentro do jogo, né? Além, óbvio, da coleção da caixa, ou seja, no total, quatro coleções. Em uma coleção, a AWP Gangner e em outra coleção, a AWP The Prince, porque eu estou falando delas. A AWP Gangner possuía esse revestimento perolado, já a AWP The Prince não. E aí, comparando as duas, vocês podem ver que conforme você, mano, mexe com a Gangner, ela muda de cor. Enquanto que a The Prince, você pode fazer o que você quiser, ela sempre terá, mano, a mesma ilustração. Ela pode até ficar um pouco mais clara, um pouco mais escura, né? Na real, o que fica é o ambiente. Mas a skin mudar de cor por conta da luz do jogo, não. É isso, não. Enfim, graças a esse revestimento, no dia 6 de agosto de 2020, ou seja, mano, próximo aí de oito meses, né? Pós a operação ser lançada. Uma nova caixa chega ao jogo, no caso, a caixa fraturada. E nela, a primeira skin Printstream do game. Desartigo Printstream foi um sucesso, não à toa, ainda no mesmo ano, só que na operação do fim do ano, né? No fim de 2020. M4A1S Printstream. Em 2022, USP Printstream. E tudo indica que ainda teremos AK, AWP, M4A4. Printstream vai dominar o jogo, mano. Assim, eu tenho certeza que será a skin presente em mais armas do CS. Vai passar, inclusive, as imóveis, que por enquanto, né? Tem a AWP, P90, P250, M4A4 e AK. A Valve só lançou a M4A1S Printstream e a USP Printstream porque a Desert Eagle foi um sucesso. Por ser uma skin de base branca, esse efeito perolizado na skin, ele era muito mais nítido. Inclusive, tinha um certo bugzinho, que na real não era bug. É, mas quando você, por exemplo, estava em cima de uma molotovil, então aí numa zona escura, só que de luz vermelha, cara, a skin ficava completamente colorida, parecia um bug, mas não era. Era só efeito perolizado na sua mais alta intensidade. O problema é que chegou 2023, em 2023 chegou o beta do CS2, e com o CS2, essa skin não está mais tão bonita quanto era no CSGO. É, na verdade, eu risco dizer que não tá, mano, nem 30% do que era. Pô, dog, mas você comprou uma Desert Eagle Printstream de uma inscrita faz nem um mês. Bem, naquele vídeo, vocês viram, eu deixei bem claro que eu acreditava, e continuo acreditando, só que agora eu sei que isso vai acontecer, que as Printstreams serão corrigidas e voltarão a ser como eram no CSGO, ou pelo menos muito parecidas. Indo atrás para descobrir se tem algo que poderia ser feito para resolver esse problema, eu encontrei algo. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Bem, a primeira coisa que eu fiz foi tentar achar o criador dessas skins e pronto, foi muito fácil. JNTZ, criador das Printstreams, no dia 28 de setembro do ano passado, um dia após o lançamento oficial do CS2, né, porque o lançamento oficial do jogo foi em setembro, o beta foi em março. Enfim, nesse dia, o JNTZ publicou que já estava trabalhando em um modelo com materiais mais recentes para essa skin. Contudo, as ferramentas da Source 2 ainda estavam limitadas para alguns valores dos perolados que ele usa, e que a Valve precisava lhe alterar manualmente algum desses valores para ficarem no mesmo padrão do CSGO. Então, está confirmando com certeza que, eventualmente, terá o efeito perolizado no CS2? Ele respondeu, Enviarei as skins atualizadas com efeito, mas em última análise, a escolha é da Valve, se eles desejam atualizar as skins existentes para o envio mais recente. Dias depois desse post, ele veio com um outro tweet, agora com uma imagem, da AK Printstream, já com o novo modelo de textura atualizado, já com o perolizado de volta ao jogo. Então, mano, dê um ligue. Esse rosinha na parte de cima da AK. Mano, isso é a Printstream, pessoal. É isso. Ou seja, a solução do problema já foi encontrada, e isso é oficial. O que falta agora é a Valve aceitar a atualização também nas outras skins Printstreams que já foram lançadas. Ele, mano, já mostrou que fez isso, né? Além de ter dito, ele já divulgou esse gifzinho da Desert Eagle Printstream, já com o efeito, mano, funcionando ali perfeitamente. Na minha opinião, o que vai acontecer é o seguinte. Até o fim do ano, a Valve deve lançar aí mais duas caixas. E em uma dessas duas caixas, deve chegar uma nova skin Printstream no jogo. Eu acredito, inclusive, que será uma AK. Mas independente, sendo uma AK, sendo uma M4A4, sendo uma WP, quando uma nova skin Printstream chegar no game, ela vai chegar. Até porque as primeiras chegaram em 2020, depois em 2022. Logo, seguindo essa ordem aí de ano sim, ano não. 2024 é o ano de Printstream chegar. Quando a nova Printstream chegar ao game, uma nova caixa, com toda certeza, ela virá com essa nova textura atualizada para o CS2, com o efeito perolizado. Nesse mesmo update, a Valve vai alterar a ilustração ali das outras Printstreams, da Desert Eagle, M4A1S e USP. Aí vai ser fast. Eu, inclusive, comprei a minha Desert Eagle Printstream, mano, esperando isso, porque caso aconteça, pô, as skins vão valorizar. O miserável é um gen... Vão subir de valor. Espero que isso aconteça. Tô falando pra vocês investirem em Printstream? Não. Porque também pode não acontecer. Mesmo que chegue uma nova Printstream, a Valve pode cagar, né, para aquelas que já estavam no jogo. Vai de você escolher. Recomendação minha de verdade, que você não perca a chance de ganhar essa M4A4 Hall com cinco adesivos dourados, né? Tem um adesivo dourado da Fúria, que perdeu de 3x0 ontem. Aqui foi vergonhoso, mano. Mas é time brasileiro. Com a Fúria sempre. Promessa de romance. Adesivo dourado da Fúria, tem Imperial, Legacy e um adesivo, né, ali do... Enfim, da PGL, que organizou o primeiro Major de CS2 da história, rapaziada. É uma espécie de Hall souvenir, né, única do mundo. O primeiro Major de CS2 da história hoje. Pode parecer besteira, mas daqui a um tempo, essa skin vai ser muito especial, afinal, é o primeiro Major de CS2 da história. Vale em torneio de 4.500 dólares. Eu que fiz essa skin, eu que colhei esses adesivos. No final do mês, a sua Steam pode apitar, e será uma notificação do cachorro 1337, eu te enviando aqui essa hallzinha. Aí você pode vender, né, e pegar esses 4.500 dólares, que... Quanto que dá isso? Ah, 23 mil reais. Você pode pegar essa grana e fazer o que você quiser com ela. Para concorrer a essa skin, tem que utilizar o cupom DOG lá no que drop. O cupom DOG te dá 10% de bônus, e se for sua primeira vez, você ainda ganha 50 centos de graça. DOG, o que é o que drop? Que drop é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo. Por ser confiável, não quer dizer que você só vai ganhar. Então segue a minha recomendação. Para aquele valor que, mano, já está destinado para gastar com skins do mês, 70% do valor, 80%, você já vai direto e compra a skin que você quer. Esses 20%, 30% que restam, você joga no que drop. Porque, vamos supor, ah, você tem 100 contos para gastar. Compra uma skin de 70%, esses 30% você põe no que drop. Da mesma maneira que eles podem virar 40%, 50%, 100%, 300%, até 3 mil, eles podem virar 15%, 10%, 5%, nada. Nada não, né? Nada não vira. Só se você ficar tentando e tentando e tentando. Mas por ter risco, você não arrisca tudo. Então entra lá no que drop, deposita com o cupom DOG, entre pelo link da descrição que é mais seguro, preenche o formulário certinho. Para cada dólar depostado, você pode preencher o formulário uma vez. E além dessa haul, ainda vou sortear muita faca. Mas assim, muita, muita faca mesmo. Ainda essa semana eu revelo para vocês. É isso, rapaziada. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Cachorro 1337.